Fala galera, e aí? Tauro na área aí? E aí? E aí o que? O canal é seu? Você que vai falar com o pessoal, né? As vezes o pessoal reclama de mim, as vezes o pessoal, acho que... Quando estou começando o vídeo, o pessoal aqui não leu muito as coisas Fico sorrindo Fico rindo toda hora Pra que? Eu sou desse jeito Fico rindo toda hora Então vamos lá Mas antes de começar o vídeo explica pro pessoal que a gente não está bem a gente está mal a gente está esfriado com dor de cabeça não para de sair lágrima do meu olho não sei o que que é isso a gente não está bem estamos péssimos mas a gente não pode ficar sem vídeo a gente tem que trabalhar Então é isso Estamos aqui É isso aí Eu sou Bebeto pra quem não me conhece agora que você que está chegando agora no meu canal Sou Bebeto ela é... Diamanta gente Diamanta Oiticala Pala Então é isso Diamanta Oiticala Pala você que está inscrito no canal dela vai lá se inscreve no canal dela também Diamanta Oiticala Pala tem uns vídeos bem legais lá também está postando vídeo? Sim Ela está postando bastante vídeo da aldeia não é não? Então é isso galera A gente vai falar o que? sobre o que mesmo? A gente vai falar o que? Bom gente Aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais sabem que esses dias eu estava escrevendo bastante sobre amizade verdadeira sobre pessoas verdadeiras então muitas pessoas aí Vamos falar de falsidade não é não? Sim A gente vai falar um pouquinho de falsidade Que mais? Falsidade? A gente vai falar um pouquinho sobre a falsidade e a questão da amizade tá? se dá para a gente confiar no que a gente confia nas índias hoje se a gente pode confiar mais se as índias elas são confiáveis ou são as brancas que são mais confiáveis então hoje a gente vai explicar um pouquinho para você quem é mais falsa tá? Isso é na nossa visão tá gente? É por isso que a gente vai resolver é a minha visão também é a nossa opinião é a nossa opinião ela vai falar da opinião dela também é ela confia mais se ela confia mais na indígena ou na indígena é então a gente vai falar sobre ela vai falar da opinião dela eu também vou falar da minha opinião para quem eu posso mais conviar entendeu galera? é... você começa aí bom gente mais uma vez desculpa mesmo montar vocês já estão acostumados a me ver alegre toda vez que eu faço vídeos eu estou alegre mas infelizmente essa gripe aqui está está me matando entendeu? eu estou com... para eu estou com muita dor de cabeça mas a gente não pode ficar sem vídeo mas vamos lá o diamanta conta um pouquinho para a gente é... quem mais você confia na questão de amizade tá gente? qual que você confia mais? nas mulheres brancas ou indígenas olha gente olha gente eu não vou mentir eu nunca confiei na... nas índias nunca confiei porque uma hora ela é sua amiga ou ela fala isso para você ela fala isso aquilo mas você virou as costas nossa ela te detorna eu acho que é a pior coisa mas por que será que elas fazem isso? só para vocês entenderem um pouquinho tá? eu acho que a mulher branca ainda ela... não é que a gente não tenha sentimento tá gente? eu acho que é... no mundo que estamos vivendo hoje até é muito difícil você encontrar pessoas que sejam muito bom né? assim... as mulheres brancas eu... eu ainda confio não em todos também né? lógico que também tem cobras né? é... então mas assim... que nem todos na minha vida mas... que nem todos os seres humanos também desse jeito né? a gente não pode confiar em qualquer pessoa também a gente tem que conhecer a pessoa certinho certo? pra gente... conviar pra gente contar o que a gente faz também assim gente eu sempre tipo eu nunca confiei nas índias tá? além das minhas irmãs claro né? mas eu nunca confiei em nenhuma índia e a primeira vez que dei um voto de confiança numa índia é... eu fiz a amizade a gente a gente ficou assim... amigas né? uns... três anos né? mas infelizmente essa pessoa é muito traiçoeira é... já sabe né? é a primeira vez que eu tentei confiar em alguém eu falo em questão de amizade né? tentei confiar nessa pessoa e essa pessoa demonstrou ser uma coisa que pessoas já falavam isso da pessoa né? e ela isso vai fazer isso cuidar depois eu sempre pedia pra mim tomar cuidado infelizmente chegou esse ponto sabe? ela não vai ser capaz de fazer isso comigo porque eu tô eu tô eu faço isso por ela eu tô isso vai acontecer com ela e tipo assim eu achei que ela ia me considerar mas não então gente onde que eu quero chegar? é... então hoje pra mim hoje além das minhas irmãs eu não vou confiar mais nenhuma assim indígena porque elas são muito traiçoeira gente traiçoeira a partir do momento que eu falo traiçoeira e vocês já sabem o que que é isso né gente? então não dá não rola pra mim hoje não consigo mais confiar nas indias não confiar? não fodeu então então hoje a gente veio explicar um pouquinho pra vocês porque muitos de vocês estavam pedindo né pra gente poder explicar falando sobre a nossa atualidade tinha umas pessoas também que eu acho que tinha uma menina também tava perguntando sobre isso também pra mim mandou no instagram assim porque eu acho que ela tinha eu acho que a amiga dela ficou com um namorado aí ela tava mentindo também então ela queria saber sobre essas coisas também conviar na amiga conviar na prima é... por isso que a gente veio resolver falar explicar um pouco pra vocês na nossa opinião também é... então é que nem explicou essa opinião dela ela já explicou é... é muito difícil confiar nas indias gente pelo menos aqui na minha região tá? fala a região aqui do Xingu tá bom? é... eu mesmo tenho que conhecer a primeira pessoa tenho que conhecer mesmo de verdade é... não vou conhecer o cara assim de jeito eu vou falar pra ele que ele é meu amigo é... que eu vou fazer as coisas por ele que eu vou dar empresta minhas coisas não... os homens também não prestam não porque a maioria das pessoas que você chama de amigo não... fica dando em cima de mim direto porque se ele fosse seu amigo eu não ia dar em cima de mim não... porque é por isso que eu estou falando eu só tenho um amigo de verdade entendeu? você conhece o cara doido não é um homem é... ele me respeita porque ele é meu sobrinho imagina se ele não fosse meu sobrinho ele é meu amigo de verdade ele é meu amigo de verdade não... porque eu não dou em cima de mim porque eu não dou em cima de mim não e por que o irmão dele deu em cima de mim então? ou ele querendo meu sobrinho? porque ele é meu irmão ele conhece muito bem se tivesse ele é uma traiseira já porque o cara aqui eu conheço há muito tempo já entendeu galera? a gente já vê de loucura entendeu? o cara é meu brother demais se ele morreu levar uma caixa de cerveja ele não tem nada que horror ele sempre pede isso mas não é que eu não goste das pessoas entendeu? eu faço amizade estou falando no caso de confinhar mesmo que eu empresto as minhas coisas para o cara que eu arrumo quando ele precisa de alguma coisa você não está querendo não está dando agora claro ele me ajuda eu ajudo ele quando precisar ele está lá me apoiando entendeu? se eu ficar doente ele está lá sempre me apoiando então é isso galera essa é a minha opinião então gente deixa a gente deixar bem claro eu hoje eu não confio mais nas índias eu prefiro confiar em brancas não qualquer branca lógico também existem as cobras mas tipo assim é difícil gente as índias são tradições a gente tem que sentir a energia da energia da pessoa na verdade tem que ver se a pessoa tem coração bom se a pessoa tem gente boa é por isso que a gente vai também entendeu? a gente gosta da pessoa se a pessoa é desse jeito a gente ficar longe já então é isso eu sou meio pajé eu já sinto de longe sou mal porque é? estou brincando então é isso galera se você gostou compartilha espero que vocês tenham acompanhando pra sempre até o último momento da minha vida então é isso comenta compartilha deixa bastante like estamos chegando 26 mil inscritos no meu canal estou muito feliz pra usar a minha esposa minha querida esposa mulher da minha vida ela mora aqui no coração está querendo alguma coisa talvez que elogia então é isso galera bom gente desculpa que eu não estou muito bem tá? tchau